Me desculpa por ser chata, problemática e ainda muitas vezes não saber o que fazer Não sou nenhum tipo de modelo, falo alto, rio muito, mas eu vou te dizer Que eu não vou perder meu tempo, esquecendo o que dizem Porque eu gosto de mim assim E eu não vou seguir nenhum padrão pra que me valorizem Porque eu sou tão feliz assim Eu sou uma pessoa imperfeita e não vou me deixar levar Eu sei que eu não preciso me encaixar, não Eu sou uma pessoa imperfeita e não vou me deixar levar Eu sei que eu não preciso me encaixar, não Eu não vou perder meu tempo, esquecendo o que dizem Porque eu gosto de mim assim E eu não vou seguir nenhum padrão pra que me valorizem Porque eu sou tão feliz assim Eu sou uma pessoa imperfeita e não vou me deixar levar Eu sei que eu não preciso me encaixar, não Eu sou uma pessoa imperfeita e não vou me deixar levar Eu sei que eu não preciso me encaixar, não Tudo que eu queria era ser igual a eles Tudo o que eu queria era ser igual a eles Mas agora já era, baby, pra mim tanto faz Eu sou!